Boa noite Justico, tudo bom? Oi Luan, tudo bom? Recentemente eu adquiri a minha primeira moto, que é a Shopper Rogen, estava questionando um pouco sobre ela aqui anteriormente, finalmente peguei aqui uma motinha já semi nova, mas bem conservada, quilometragem baixa, preço bom, e agora eu tenho uma dúvida com relação a qual capacete comprar, porque pesquisei aqui, tem bastante modelo, bastante marca, não sei muito bem quais são as melhores do mercado, bem perdido sobre isso, gostaria de uma orientação sua, uma recomendação sua, para um capacete que tem uma boa relação com o custo-benefício, uma faixa de preço de até R$ 700, se é que há algum nesse preço que seja seguro, mas se tiver eu gostaria de uma recomendação sua, acho que eu tinha listado pelo menos algumas características que esse capacete deveria ter, no sentido de, por exemplo, eu uso óculos, então que tenha um bom encaixe ali para o óculos, eu tendo a transpirar bastante, eu acredito que isso vá embaçar bastante viseira ali, então não sei se só aquela narigueira serve para impedir isso, ou se a viseira deve ter alguma proteção ali contra esse tipo de problema, enfim, estou bem leigo sobre isso, gostaria de uma recomendação sua. Valeu. Luan, um beijo grande para você, inclusive aqui na live eu tenho, está fixado no chat e eu vou deixar na descrição também, que eu acho válido, uma promoção de um capacete, na realidade é um preço, eu sei que tem promoções desse capacete que os preços ficam nesse valor e ele é um pouquinho mais caro, ele é um pouco mais caro, esse capacete eu conheço pessoalmente, eu já vesti esse capacete e eu digo que me impressionou pelo preço, esse é o capacete que eu recomendo, vamos subindo, eu vou começar do preço mais baixo, baixo, para comprar um capacete de média gama, que eu acho com preço legal. Primeiro capacete é o Racetech e esse está sendo vendido pelo meu patrocinador Mega Motos, lá na loja deles, no Mercado Livre, eu vou deixar fixado no chat e está na descrição o link de compra desse capacete, ele é o Racetech Sector, preto fosco, ele está R$ 399,00, gente, R$ 399,00. É o capacete mais barato de média gama, o que é um capacete de média gama que eu sempre falo aqui? É um capacete que tem um acabamento melhor, ele tem um forro interno mais confortável, entradas de ar, o plástico dele, ele já tem uma qualidade maior, viseira, tudo dele é melhor, tá? Fecho micrométrico, então é um capacete que tem um acabamento melhor e principalmente o conforto. Gente, eu não sou contra os capacetes mais baratos, tá? Aqueles capacetes, o Samarino, o Pios, não sou contra, muito pelo contrário, eu quero que vocês comprem capacete que é o mais importante, usem o capacete, capacete totalmente fechado, tá? É o full face. Não aqueles capacetes abertos ou que tem a frente removível. Aquilo ali eu não recomendo. Esse aqui, por exemplo, ó, esse aqui que é o da, é lindo, tá? Que é um da Norisk, esse é o Dart. Eu acho lindo, mas ele é um capacete aberto, tá vendo? A frente dele tira, é removível, não é seguro, tá, gente? Eu sempre falei que esse capacete é lindo, mas ele não é seguro, porque ele tem a frente removível. Então eu recomendo esses capacetes que tem a frente completa, é full face. Então no acidente de frente, você vai estar protegido e bem afivelado, tá? Capacete tem que estar sempre bem afivelado. Se deixar muito folgado, o capacete sai no acidente. Então, começando, esse da Racetech me surpreendeu desde o momento que eu vi a primeira vez e vesti é pelo fato de ser o capacete hoje de média gama, média gama, mais barato do mercado. O da Pios não é média gama, na minha opinião. É um capacete de custo-benefício, tá? Eu acho legal. Pios, Samarino, são capacetes que protegem da mesma forma, mas eles têm uma diferença que eles não são tão confortáveis quanto os de média gama, tá? Tem outras marcas também boas que protegem, tá, gente? Eu não tô desqualificando as outras marcas, mas são capacetes mais populares, são capacetes menos confortáveis, mas que vão ter o mesmo efeito de segurança, porque o mais importante é usar capacete. Mas aí quando a gente vem para a Racetech, a gente tem um capacete muito mais confortável, mais bem acabado, mais bonito. Então, você tem aqui, ó, gente, olha o design desse capacete, que coisa linda. Tá? Então, tem aqui, é, esse que é o branco, né, monocromo, né, monocolor. White, 359 reais, frete grátis. Tem que ver a sua região aí. 359 reais o branco, tá? Aí tem várias cores, né, tem o Sector Grid Italy, 398, 399, esse aqui que é o Titanium, tá aqui, ó, esse. E esse aqui embaixo, que ele é mais caro, ele é o... Preto Fosco é o Volt, tá? 499. Esse aqui é na loja da Megamotos, beleza? Beleza? Esses todos na loja oficial da Megamotos, lá no Mercado Livre, tá? E aí vocês têm a vantagem, quem for Meli, né, Meli Plus, tudo mais. E frete grátis, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, todo mundo frete grátis, mas veja aí na sua região, porque às vezes muda, tá? Pelo menos aqui, frete grátis. Aqui em Salvador, frete grátis. Então, tem várias cores. Esse é o primeiro capacete que eu recomendo pra vocês. Vou deixar fixado aí, tanto no chat, quanto na descrição, o link de compra lá na loja Megamotos, no Mercado Livre, tá? Esse vale muito a pena. Vale mesmo. Tio Chico, dá pra viajar? Dá pra viajar, dá pra rodar na cidade. Vai entrar muito vento? Gente, capacete vai ter barulho, vai entrar vento. Não tem jeito. Mais específico no pedido que você tinha falado, em relação à ventilação, Esses capacetes todos que eu vou apresentar agora, eles têm ventilação, tá? Eles têm uma ventilação razoável, tem narigueira, tem lá a sua entrada de ar e vai gerar vento, barulho. Todo capacete gera. Ainda mais esses capacetes que eu vou falar, até mil reais. Todos eles terão entrada de vento. Vai ter barulho. Então, eu tenho uma filosofia que eu não vou ficar iludindo vocês, dizendo, ah, esse capacete é mais ruidoso, é menos ruidoso. Pra mim, capacete faz barulho e ponto final. Tá bom? Quem quiser reduzir o barulho do capacete, ou usa o protetor auricular da Alpine, que custa, acho que uns 300 reais, que ele vai filtrar o barulho do vento só e você vai ouvir o resto. Ou você compra um capacete de 5 mil pra 10 mil reais, que vai reduzir o barulho do vento, mas não vai atirar. Ou não anda de moto, vai andar de carro. Entendeu? Então, sendo bem sincero, o capacete faz barulho e ponto final. Então, esse Racetech me surpreendeu. Já vesti, já rodei, já testei rapidamente esse capacete. É legal. E aí, não vou mostrar os outros, mas são capacetes que eu tenho. Esse aqui é um LS2, que tá na faixa dos mil reais. Acho que mil reais. É um LS2 strobe, ele é escamoteável, ele levanta a frente. É seguro, o capacete escamoteável é seguro, ele tem uma trava. Todo mundo que usa capacete escamoteável tem que travar a frente, tá? Às vezes ele abre, não é porque não presta. É porque a pessoa levanta e não trava, tá? Mas são capacetes seguros. Esse aqui é um strobe da LS2. Tem esse aqui no cantinho, que é um Mormai M1. Eu gosto, também uso. E aí, tem mais capacetes que eu recomendo, que é o da NoRisk. E são capacetes nessa faixa aí, de 800 reais. Esse aqui na faixa de 800 reais. Os da NoRisk, 800 reais. E o da Health, que fica aí entre 600 e 800 reais. São marcas boas, tá? E aí, todos eles até mil reais, que bate aqui no LS2 strobe, que é o que eu tô usando agora, tá? Esse capacete que eu tô usando agora constantemente, Inclusive, pra fazer Motovlog, é o LS2 strobe. Beleza? Aí, ó. Não esqueçam de ver o link, tá? Lá da loja da Megamotos, no Mercado Livre, que eu vou deixar fixado aí. Vale a pena, tá? Esse capacete tá num preço bom, é o mais barato. Se vocês olharem o branco aqui, 359 reais. E aqui a gente tá falando de um capacete média gama, tá, gente? Com mais conforto, espuma mais confortável, mas bem acabado. Se tem o perigo, tem o aviso. Se tem conselho, tem um pai ou filho. Sonho com a estrada à frente, de zero a cem. A moto na reta vai até bem. Vai até bem. Minha carteira de moto, hoje, completa duas semanas. Pode me chamar de emocionado. Estou pronto pra aventura na estrada. Semana que vem, pode não existir. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje minha moto tem quase os dez. Um vento, o rosto, sensação de poder. Nada pode me deter. Caminho meu chato, ele está sempre vindo. De aqui, mas cada marca diferente me ferrei. Se tem o aviso, a moto grande vira as fotos. Se tem o aviso, se senta o ônibus. A estrada quer me espremer. Caminho negro, por favor, tente entrar. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje minha moto tem quase os dez. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje minha moto tem quase os dez. Veto no rosto, sensação de poder. Nada pode me deter. Caminho meu chato, ele está sempre vindo. De aqui, mas cada marca diferente me ferrei. Se tem o aviso, a moto grande vira asfalto. Se tem o aviso, se senta o ônibus. A estrada quer me espremer. Caminameiro, por favor, tente entender. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje minha moto tem quase os dez. Vem, virei! 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 Obrigado.